Uma excelente tarde pra você, a sexta-feira chegou e que gostoso, né gente? Nada melhor do que começar a sexta-feira com coisas gostosas, com gente que a gente ama, perto da gente, um amigo, dar um abraço, falar um bom dia, um pouco mais animado assim, né? E mostrar coisas fofinhas. Olha, eu quero te mostrar agora o gatinho Nigel. Ele, gente, ganhou as redes sociais. Deixa eu chegar aqui pertinho dele. Olha só, gente, o gatinho Nigel, ele não tem focinho. É isso aí, olha que dó, gente. Ele vem chamando a atenção aí nas redes sociais e também no centro de adoção de animais em Boston, nos Estados Unidos. Esse lindo gatinho foi encontrado numa lixeira, né? Alguém fez alguma judiação com ele. Não é só no Brasil, não, que judiam os animais, infelizmente. Mas ele tem sorte, ele fez tanto sucesso que ele ganhou até um perfil no Instagram. O Nigel passou por uma cirurgia na semana passada e eu tinha que mostrar ele aqui porque ele, depois de ganhar esse perfil no Instagram, tá fazendo mais sucesso ainda, né? Ele tinha dificuldades de se alimentar por causa desse probleminha aqui, olha, no focinho dele. Ele passou pela cirurgia, já está em processo de recuperação e ele vem sendo publicado aí em várias redes sociais, né? E tá, ó, assim de candidatos pra levar o Nigel pra casa. E a ONG vai ter que escolher a dedo quem será o novo dono do animalzinho. Legal, né? Boa sorte aí pro Nigel. E essa sorte que ele teve eu desejo a todos os animaizinhos nessa sexta-feira que estão esperando um lar, né? E fica a dica aí pra você, né? Aproveita o final de semana, tem tanta ONG aqui na nossa região, você podia ir lá e escolher um animalzinho de estimação, né? Um cachorrinho, um gatinho, tenho certeza que a sua vida vai ser muito mais feliz, né? Fica a dica. E, gente, falando em felicidade, falando em sexta-feira, eu tenho um convite pra te fazer. Ó, presta atenção, eu, Marcelo Casagrande, Carlos Hernandes, dia 24, nós três e todos os apresentadores do SBT Interior estaremos no comando de um super programa especial, ao vivasso, com mais de três horas de duração. Pensa nisso, mais de três horas ao vivo, no Teatro Paulo Moura, aqui em São José do Rio Preto. Esse programa, ele é dedicado à CD de São José do Rio Preto. Então, você aí de casa pode participar com a gente, viu? E fazer parte da plateia do bem. O valor é de 10 reais, é um ingresso solidário, dedicado à CD. Ele vai ser totalmente doado à CD, tá? O programa terá participação de artistas regionais que se uniram a essa causa. Então, com certeza, será um programa repleto de muita emoção, de solidariedade, de entretenimento e de histórias incríveis. Nada melhor pra mostrar que existem pessoas do bem, como você e como eu, preocupados com o próximo. Também? Então, compartilhe. Vai lá no meu Facebook, vai lá no Facebook do SBT Interior. Você pode compartilhar também. E garanta já a sua cadeirinha do bem, ó. Nesse telefone aqui embaixo. Eu tô esperando a sua ligação agora. Pode levar sua família, pode levar seus amigos. Chama todo mundo, porque o teatro é grande. Eu quero ver aquilo lotado de gente do bem. Ouvindo todo mundo, ouvindo as músicas, participando do programa. Mais de três horas de duração ao vivasso. Isso é inédito aqui em São José do Rio Preto. Inédito na nossa região. Programa ao vivo. Com todo mundo reunido lá, tá bom? Então, eu espero vocês dia 24. E também quero fazer outro convite. Tô cheia de convite hoje, porque é sexta-feira eu posso. Eu quero conhecer o seu bolo de chocolate. Ó, gente, tem que correr, porque é um reality delicioso que vai acontecer aqui no SBT e você. O melhor bolo de chocolate do nosso interior. Não precisa ser profissional. Não precisa ser boleiro, tá? Basta você fazer um bolo de chocolate gostoso e mandar uma foto pra gente. Rola aí o vídeo. Hum, eu tenho uma novidade saindo do forno pra te contar. O melhor bolo de chocolate do nosso interior. O reality do SBT e você. E pra participar é fácil, viu? Basta você curtir a nossa fanpage e postar a foto do seu bolo de chocolate. Não precisa ser profissional, não, viu? Serão oito participantes e o vencedor vai ganhar um curso de confeitaria do Senac, entre outros prêmios. E eu quero conhecer o seu bolo de chocolate. Participe! Difícil. Eu quero mesmo, quero conhecer o seu bolo de chocolate. Eu só vou participar comendo, porque o meu bolo de chocolate parece uma pedra. Fica desse tamanhinho, assim, ó. Que nem a minha avó falava, fica batumado. Batumado. Agora, a Cida Caramba, que tá aqui do meu lado, eu tenho certeza que sabe fazer um bolo de chocolate. Eu sei. Tá aqui, mas você não vai participar, não? Eu não posso, né? Não pode, senão... Porque eu ganho também. São sacos, você vai ganhar aquela coisa. Mas você podia bem que trazer um bolo de chocolate também pra mim, né, Cida? Sem participar, pode trazer. É verdade, eu não trouxe. Deve ficar desse tamanho, assim, o seu bolo de chocolate, Cida. É um pouquinho menor. É muito bem cheio que eu coloco, não tem miséria. A Cida aponta a mão, a coisa cresce, é fartura, é cheio, cobertura. Aquela coisa que você corta, esparrama, parece um vulcão. É verdade, é, chama vulcão o bolo. Olha, tá falando? É. Não, não traz, eu tô de dieta. Eu também faço de cenoura também com chocolate, que bom também. Cida do céu. Pelo amor de Deus. Gostou do concurso, é legal, né? Só te falar, eu já gostei. Adorei. Aliás, você falou desse... Você vai ser jurada, você sabia? Não, né? Não te convidei ainda, né? Ah, não. Mas você vai ser, viu? Tá bom. Já se prepara. Ai, meu Deus, pra comer. Pra comer, você vai. Agora, vem cá. Quero te falar outra coisa. Eu divulguei dias atrás esse evento que o SBT vai fazer, SBT Interior, pra ajudar a ceder. Eu divulguei na coluna social do Diário da Região, você viu ou não? Uhum, vi. Então, eu gostaria de reforçar. Dia 24, quero ver tudo lá. Com certeza. Se você quiser ir lá, tirar foto comigo, com a Mira, nós vamos estar lá, né, Mira? Uhum. Tirar foto. Rostinhos bonitos como o nosso estarão por lá, assim, de graça. Ai, meu Deus. Vamos embora? Sexta-feira a gente fica meio besta, né? Não sei. A gente não bebeu, viu? Eu juro que não. Graças a Deus. Vamos lá, Cida. Olha, Mira, amanhã é o grande dia da festa que eu e o Marcinho Silveira vamos fazer com a Boteco Society. Me vejo a hora. Olha, eram pra ser 300 convidados, tá fechado 300. Uhum. Tivemos que passar um pouquinho a mais. Olha. É. Mas, é, vai ser legal. Olha, gente, vocês não sabem, é porque é fast food, fast e open embaixo. Open embaixo. Você não tem ideia do que vai te servir lá de delícias. Delícias, hein? É. Vou trocar minha camiseta. Começar com o coquetel, depois vai pro almoço e música e bozoia de Carlos e um monte de gente lá pra alegrar a tarde. Amanhã a partir de uma hora. Começa às 13 horas, Bife Emanuel Carlos e vai até mais ou menos 8, 8 e meia da noite. Até 9 horas da noite. Beleza, hein? Pra encerrar a noitada, ainda vai ter uma massa, vai ter depois um caldo. É mesmo? É. Aqui não tem miséria. É mesmo? Tô falando que põe a mão o negócio. Exatamente. Pois é. E no dia 18 de novembro, nós teremos aqui em Rio Preto, no recinto de exposições, nós vamos ter Mayara Maraís, Anitta, que é o festejo em Rio Preto. Eita. Festejo em Rio Preto. Foi o ano passado o maior sucesso. Esse ano a dose promete se repetir. Bom, e será amanhã também o oitavo aniversário do Fantasma do Asfalto. Você sabe quem são? Não. São aqueles botoqueiros. Ah! É. Então tem motos de todo jeito, de todo tamanho, de todas as marcas. É. E vai ser, olha onde vai ser a sede. Como é que chama? Zóio de Gato. Zóio de Gato. É. Olha que coisa. É. Combina. Zóio de Gato, Motoclube, né? Tá. Então, olha, vale a pena ver porque eles se produzem. É uma coisa muito bacana. E no dia 25 de novembro, nós teremos o Holiday Festival no Centro Regional de Eventos. E vai ser 100% o espetáculo brasileiro. Vai ser muito legal. Amanhã também, amanhã não, no domingo, nós teremos aqui aquele espetáculo A Bela e a Fera, né? Vão ser assim, antes que, quem assistiu em São Paulo, eu acredito que não vão ter todos os integrantes que participam lá, vão estar em Rio Preto. Não acredito. Mas promete ser um espetáculo de rara beleza, viu? Figurino, lindíssimo. Eu assisti, eu sou mais chique, né? Eu assisti na Broadway. Ah, desculpa. Lá nos Estados Unidos, em Nova York. Não vai querer comparar, mas tudo bem. Mas é maravilhoso. Vai saber, às vezes a gente é surpreendido novamente, né? E o Grupo Raça Negra, hein? Ele vai aterrissar em Rio Preto. Que legal, hein? Ele tá em alta. Aliás, voltou em alta. Voltou, né? E ele vai estar dia 23 de dezembro no Centro Regional de Eventos. Boa também. É o show Cabaré. O show Cabaré, pra você ter uma ideia, que vai ser dia 16 de dezembro. Que é com o Eduardo Costas e o Leonardo. Ele já esteve várias vezes aqui em Rio Preto esse show. Mas esse ano, por incrível que pareça, vão encerrar o circuito dos dois cantando juntos. Eles vão estar separados a partir de janeiro. É um show que vale. E eu acho que vale a pena ver. E será, no dia 2 de dezembro, o Interfacu, que é a edição de verão. E esse evento acontece lá no IP Parque Hotel. É outro evento também que o pessoal, a moçada vai estar presente. Porque é tudo pessoal de faculdade. Tanto de Rio Preto, como de toda a região. E o Clube Monte Líbano realiza amanhã o terceiro show, Pratas da Casa. E vai ter também uma noite de pizza. Ai, que demícia. A Molecajo, a pizzaria Molecajo, que é especialista nesse assunto. Ela vai estar lá para agradar os associados. E serviço às delícias, né? E teremos no dia 16 de novembro, o Teatro Paulo Moura. O tributo a Jair Rodrigues com Luciana e Jair de Oliveira. Quer dizer, que é coisa boa. E tem foto hoje, Cida? Tem foto. Vamos ver? Vamos. A Vanessa Mori é uma moça que está em evidência aqui em Rio Preto. Estou falando moça porque ela realmente, apesar de casada, é jovem. E ela é minha vizinha, você acredita? Ah, é? Adoro ela. Essa menina é um amor de pessoa. E ela vai estar lá amanhã no Boteco Society. Aí está aí o César Augusto com o Luciano Estranghetti. Esse menino aí também é um modelo muito conhecido, muito simpático. E o César Augusto, ele é promoter, né? Ele principalmente organiza eventos como o casamento e baile de debutante, festa de debutante. Ele é especialista. E ele é cabeleireiro também, né? Muito bem. Pode passar. Então são dois queridos. Tá aí, essa é a Rosane Catosato com a sua filha. A empresa dela, que é a NR Iluminação, comemorou 20 anos. E ela fez uma festona, onde estavam lá presentes os principais arquitetos e decoradores das cidades e marcaram presenças. Ah, que loucara bonito, né? É. Olha lá o Lúcio atrás. Isso aí está o... Você conhece o Carninho Pinheiro? Não. Esse é o Carninho Pinheiro com a Juju. Ele tem um programa de televisão na NET, no Viva, né? Agora. E ele é só voltado para o mundo do rodeio. Ele tem uma revista também. Até não me lembro bem o nome da revista. Agora me fugiu o nome. Mas ele está aí sempre em evidência. Ele com a Juju. Eles são umas graças. Bacana. Deixa eu ver quem mais. Quem mais? Tá aí. Esse daí é de Auriflama. É um empresário. É o João Barbosa. Ele com a esposa Adriana. E eles montaram aqui uma loja da grife deles, que é a Intimus, lá no Shopping Cidade Norte. Aliás, eu passei por lá e eu comprei um biquíni até para você deles. Opa! Não sei se você usa. Uso. É? Uso. Obrigada, Cida. Eu comprei um biquíni lindo para dar para você. Muito obrigada. Super sexy. Opa! É? Assim que eu gosto. O Barreto vai adorar. Você gosta muito de praia. Mais piscina, né? Você é praia, faz tempo que eu não vou, né? Mas aqui para a nossa região, mais piscina. É, mas tá ótimo. Obrigada, Cida. Então, e a Gabi Lutai, ela se apresenta no Acústico YouTube, neste domingo, no Teatro Paulo Moura. Gustavo Lima, também se apresenta no dia 15 de dezembro, no Recinto de Folclore de Olímpia. Além dele participar do festejo, ele também vai estar lá no dia 15 de dezembro. No dia 23 de novembro, será a vez de Daniel se apresentar num evento beneficente lá no Vila Conte. E o pastor Cláudio Duarte, você conhece? Conheço. Diz que eu não conheço, mas diz que ele é muito engraçado, diz que ele tem uma tirada muito inteligente. Então, ele vai estar dia 8 de dezembro também lá no Centro Regional de Eventos. E o tema que ele vai desenvolver será a Família Pede Socorro. Eu acho que ele vai ser muito infeliz. A última vez notou o evento dele, não conseguiu. E o comediante Diego Baro se apresenta amanhã no Centro Cultural de Monte Aprazível. Muito bem, Sidoca. Quer dizer que o final de semana e os próximos eventos vão ser bem movimentados, com certeza. E eu quero te fazer um convite agora, olha, porque você acompanha uma matéria comigo, muito interessante. Sidoca, porque no último dia, no último dia não, no dia 28 de agosto, a gente fez aqui, não sei se você está lembrado, se você acompanhou com a gente, um programa falando sobre a importância do trabalho voluntário, né? E nesse dia, várias pessoas vieram aqui representando as suas instituições, né? E pra gente é uma alegria mostrar hoje pra vocês, porque a Casa de Eurípedes que esteve aqui com a gente, a que atende crianças e adolescentes, recebeu uma ligação do Laerte, que hoje é um voluntário lá e ele montou... E o Laerte é lá de Itanabi, é um amigo querido da gente. Por isso que você está aqui comigo, que vai acompanhar comigo, porque ele te conhece, que mandou um beijo pra você e ele montou, gente, um coral com as crianças a partir do nosso programa, né? E ele contou pra gente e agora a gente vai te mostrar o resultado final dessa linda história, veja só. Eu estou num tratamento de saúde, um tratamento grande e a indicação médica é que eu exercesse um trabalho voluntário. Eu tenho uma tia que chama a doutora Telma Marques Vieira e ela também é voluntária e a gente estava procurando um trabalho voluntário. Foi quando ela me disse pra ligar no SBT que estariam algumas entidades ligadas lá ao trabalho voluntário. Então foi um programa de vocês do SBT Interior, cujo tema era trabalho voluntário. E pra mim eu espanto a presidente da casa, a Márcia, ela disse no programa que ela gostaria de um coral de crianças. E eu sempre na minha vida mexi com um coral de crianças. Aí eu peguei o WhatsApp, né, e escrevi pra ela, ela ficou até a surpresa. E eu também, né. Aí nós iniciamos o trabalho praticamente há dois meses, foi em agosto, né, o trabalho. Eu vim e além do trabalho de ser voluntário, que vocês disseram, tudo foi dito lá, ser uma coisa extremamente importante pra quem recebe, mas é mais importante pra quem faz, né. Eu tenho certeza que com tudo isso que está acontecendo na minha vida, e ver umas crianças cantando isso em questão de dois meses, é uma coisa de agradecimento a Deus e principalmente a vocês que divulgaram isso. Então as pessoas que estão nos ouvindo, façam um pouco para aquelas pessoas que precisam, né. Isso vem em retorno. Com certeza a minha vida está sendo modificada por causa dessas crianças. Eu gostaria de convidar então os espectadores, as famílias, as pessoas, pra que prestigiem essas crianças, hoje à tarde, às 15 horas, no Rio Preto Shopping. Nós estaremos lá, pra eles vai ser um momento importante na vida deles. Então se você está em casa, puder ir lá no Rio Preto Shopping, às 3 horas, pra dar um apoio a essas crianças que tanto merecem o nosso amor. Pai, eu quero te amar, portar no teu coração, mas perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo eu sou, e te vender, glória e aleluia, aleluia. Mira, muito obrigado, um grande abraço pra você. Laete, querido, eu que agradeço e te mando um abraço, viu, parabéns pelo seu trabalho. Fico muito feliz de ver o resultado do programa. É o que eu sempre digo, se a gente faz aqui um programa e a gente acerta o coração de uma pessoa, né, dos 3 milhões que a gente exibe, a gente já fica feliz. E que bom que foi o seu, nesse dia aí que a gente fez esse programa. Parabéns, um beijo pra todas as crianças e um beijo também pra todos aí da Casa de Eurípides, viu? Fiquei muito feliz com a matéria. Queria mandar um abraço também pra ele, viu? Pode mandar, Cida, vontade, seu amigo. Adorei rever você aí, viu, Laerte, tenho saudades. Show de bola, né? Que bonitinha as crianças, né? Bastante criança, né? A graça, me emocionei até. Legal, também. E, gente, vamos agora pra etapa final do desafio Criarte. Ah, é, etapa final, tão legal, né? Pois é. Vamos lá, vamos ver então quem é. É o azul que vai ganhar, eu acho. Você tá de azul, você tá puxando o saco do azul, né? Eu vim e ia ter pomenageado. Então vamos ver, será que vai ser equipe azul? Não sei não, hein, Cida. Última etapa do desafio Criarte pra você na telinha. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um desafio Criarte, direto do Colégio Criarte em Rio Preto. Um game show emocionante entre os alunos do colégio. E hoje é a grande final do nosso desafio. Teremos a soma das arrecadações dos alimentos e a prova artística. Vamos começar com a prova artística. A primeira equipe a se apresentar é a equipe azul. Gostaria de agradecer aos jurados que estão aqui hoje. Muito obrigada pela presença. E agora vamos conferir a apresentação da equipe azul. Distribuição Sony Pictures. Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons. Mas existia também Carcamel, o feiticeiro perverso, e ele era muito mau. A floresta ainda existe. E se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Carcamel. Eu odeio os Smurfs. Odeio vocês, eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei. Muito legal a apresentação da equipe azul. Vamos assistir agora a apresentação da equipe amarela. Tudo começou com uma gente grande, que deu muito o que falar. E aí, galera? Sou Criara Alexia e... Ai, Paulo, esqueci. Desculpa, posso passar mais uma vez? Não, não tem problema. Começa de novo, por exemplo. Tô pronto. E aí, galera? Sou Criara Alexia e hoje estamos com mais um desafio Criarte. Agora vamos começar com a prova da roça. Criarte. Criarte. Acabei, acabei. Não dá valendo, a minha roça não tá descendo até o final. Calma, você tem que conseguir. Não tá indo até o final, olha aqui, olha aqui, olha aqui, a gente conseguiu, tá certinho. Tudo foi testado antes. E agora teremos a prova do cabo de guerra. Calma, calma, calma. Pode parar, tá os dois times levantando. Falei que não é pra levantar. Começa de novo, porque não vai poder aparecer isso na TV. Pode provar? Isso. Pode provar? Para, para, para. Olha aí o outro time aí levantando. Agora, fala! Ele levantou, falou! Fala, ele acha que ele é quem, fala. Não, fala! Ele acha que ele é quem, fala. Não, fala! Não, fala! Foram muitas emoções, tantas aventuras, algumas lesões, mas no final tudo acabou. Muito bom! Parabéns às duas equipes por todo o empenho e dedicação. Gostaria também de agradecer mais uma vez as juradas que estão aqui presentes. Muito obrigada! E agora eu vou falar a soma da pontuação. A primeira jurada deu 9.2 para o azul, 9.9 para o amarelo. Segunda jurada, 9 para o azul, 9.8 para o amarelo. Terceira jurada, 9.1 para o azul, 10 para o amarelo. Quarta jurada, 9.5 para o azul e 10 para o amarelo. Portanto, o ponto é do amarelo! As equipes azul e amarelo não mediram o esforço para arrecadar o maior número de alimentos possível. Eles arrecadaram quase uma tonelada de alimentos. Foram 800 quilos. Muito obrigada a todas as equipes que ajudaram e a todo mundo que ajudou nessa arrecadação. Chegou a hora, chegou a hora de conhecermos os vencedores do primeiro desafio Criarte. E quem ganhou na prova da arrecadação e consequentemente o desafio foi a equipe azul! Aplausos! 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 Que emoção que foi esse desafio, hein pessoal? Parabéns equipe azul! Espero que vocês em casa tenham se divertido tanto quanto a gente. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram. Aos alunos que lutaram bravamente até o final. As pessoas que vieram torcer aos amigos, aos professores, a todos os funcionários que participaram. O desafio Criarte vai deixar muita saudade, né? Não se esqueçam, as matrículas estão abertas. Até 2018! Música Ae, que pena que acabou! Parabéns equipe azul, parabéns também Liara, parabéns Alessandra, um beijão! Eu estou esperando vocês aqui no SBT e você para a segunda edição em 2018, tá bom? Combinado? E para você que perdeu algum capítulo aí, pode entrar no nosso Facebook que você revê por lá, tá bom? Cida, obrigada! Um bom fim de semana, te vejo amanhã na festa! Se Deus quiser, tá bom? Vamos nos ver! E você fica com o recadinho do Saúde Cap! O recado vai para a gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região é o Saúde Cap! Olha só, confira os prêmios! No primeiro tem 10 mil reais, no segundo mais 10 mil reais e no terceiro prêmio mais 10 mil reais para você! No quarto e grande prêmio 500 mil reais! E tem os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de 5 mil reais, estão maiores, hein? E para concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa 20 reais e você ainda estará ajudando o Hospital de Câncer de Barretos. E o sorteio é ao vivasso aqui no SBT Interior no dia 12, domingo, às 10 horas da manhã. Então não perca, corre lá e compra seu certificado correndo! Aproveite! Meio de 45 já voltei e meu amigo, minha amiga, se você esperava uma grande oportunidade para investir no seu futuro, não precisa esperar mais. A dica é estudar na Uniplan e mudar a sua vida para melhor. Pagando apenas 169 reais por mês, você conta com aulas diárias, professores qualificados e estrutura completa. Isso mesmo que você ouviu, apenas 169 reais mensais. É educação de qualidade com preço justo. E sabe o que é melhor? Na Uniplan você paga apenas 50 reais pela matrícula e estuda num grupo educacional presente em várias cidades do país. E pode comparar, viu? É o melhor custo-benefício do mercado. Quer coisa melhor que estudar e concluir a sua graduação sem dívidas? Faça já sua inscrição gratuita no site aquivocepode.com.br ou ligue para o 0800-725-0045 e descubra que na Uniplan você pode. Então aproveite, tá? E quero te mostrar meu look de hoje. Eu estou vestindo Karina Moro Outlet. Lá vale muito a pena, gente, porque você encontra marcas legítimas de shopping. Por exemplo, essa saia que eu estou vestindo hoje é da Lelys Blanc. Pois é, gostou dela? Um mimo, não é verdade? E se você fosse comprar no shopping, você pagaria um preço muito mais alto. Lá como é Outlet, você encontra peças assim, olha, com descontos de até 85%. Não é defeito, não, viu? É Outlet. Não é promoção também. É preço, assim, bom o ano todo. Fica na Independência 3510, pertinho da Andaló. Você vai adorar a loja. Depois você vai lá no meu Instagram que eu vou postar o preço dessa saia. Arroba Mira Filizola. Passa lá depois na loja que você vai adorar, tá, gente? Não se esqueça. E falando em saia, você sabe direitinho essa saia que eu estou, por exemplo, se ela é, tá na moda? Não tá na moda? É uma mini saia? É uma micro saia? Não é? É saia midi? Também não é? Que saia que é essa? Bom, vamos falar com a Cora Soares, porque esse é o nosso assunto de hoje. As saias. Tudo bom, Cora, minha amiga? Tudo bom. Vou falar da saia, porque olha, a saia nunca sai de moda, né? A saia é sempre maravilhosa. A saia é uma explosão. Uma explosão mesmo. Mas tem tanto tamanho, tanto jeito de falar de saia que às vezes a gente se confunde, mesmo quem entende de moda, né, Cora? Mesmo a gente, por exemplo, tudo depende muito da proporção do seu corpo, né? Do que vai ficar. Ah, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade imensa de ter saia midi. Que é a queridinha, né? A saia do momento. Aí a saia midi tem que ficar mais ou menos nessa altura. Pra mim, que tenho quase 1,80m de altura, ela fica aqui. Então, eu quase nunca tenho saia midi. E a saia, ou ela pode te deixar linda, ou ela pode acabar com você. Então, tem que usar direitinho, né? É, na verdade, eu acho que a gente tem que respeitar a nossa proporção. Aquilo que eu quero elucidar, aquilo que eu quero mais evidenciar. Então, acho que é bem nesse canal. Por isso, nós trouxemos hoje uma consultora de moda para te ajudar, minha amiga. E vamos entender agora os tamanhos das saias, por gentileza. Vamos colocar na tela? Porque olha aí, quantas tem aí pra gente falar delas. Por favor, Cora. Gente, vamos lá. Micro, mini, curta, padrão, altura do joelho, esse padrão aí a gente pode até tirar. A gente coloca padrão, não é pra padronizar nada, ok? É só pra falar que é uma... Entender que existe um monte. Ele é um pouquinho acima do joelho. Na altura do joelho, altura da canela, tornozelo, longa, mas o que importa de todos esses tamanhos? É que na década de 1920, né? Nos famosos anos 20, a Chanel foi lá e fez uma coisa muito importante, né? A dona Mademoiselle Chanel. Ela foi lá, as mulheres só podiam usar saia abaixo do joelho, né? Muito abaixo, quase nos pés. Ela foi lá e coloca na altura do tornozelo. Opa, isso aí já foi, a uma arada já ficou muito louca. Todo mundo já queria ver, isso foi uma super revolução aí no mundo da moda. E aí na década de 60, dois doidos, né? Nessa coisa, nessa pegada que eles chamavam de Swing in London, né? A Inglaterra foi um dos centros mais importantes de vanguarda, é até hoje, né? Em termos de falar de saia, Mary Quint e André Correge dividem aí a patente do que chamamos então de mini saia, que foi mais explosiva que o biquíni. A mini saia foi um movimento na década de 60, lá nessa coisa do Swing in London, as meninas saíam pra rua cortando as saias e usando a mini saia. Isso foi um movimento de quase contracultura, pra você ter noção, de tão explosiva que foi, né? Então a galera saia, eu preciso usar, era uma coisa meio das mulheres, de uma revolução feminina. Então a gente tem aí marcado pela saia a década de 1920 e 60 também. Então a saia sempre apresentou pra mulher, Mira, liberdade. Ai, que delícia, né? E quem é que não gosta, né, gente, de usar uma saia? Eu adoro. A gente é tão feminina, né? Sempre. É muito gostoso. E nesse calorão aqui de São José do Rio Preto, melhor ainda. Vamos separar, e a gente separou umas fotos das saias pra gente entender direitinho. Vamos colocar a primeira delas aí, olha, que é a mini saia. Como que eu identifico uma mini saia da diferença da micro saia? A micro é aquela embaixo do bumbum? Eu imagino assim. Isso, passou a, vamos falar, a popinha da bunda. A popinha do bumbum deu aquela vira de micro, micro, micro. Tá. Ela é uma faixa. A gente chama quase uma faixa. A mini é essa daí. A mini saia é essa daí, é a famosa transgressora, essa daí é revolucionária, né? Ela vem nos jeans, eu acho que o brasileiro se adaptou muito bem à mini saia, especialmente no jeans. O modelo original dela é um modelo bem numa linha quase trapézio, né, que nós chamamos linha A, bem na mini saia, isso vai de comprimento e formato, tá? Então eu vou falando mais ou menos em comprimento também e em formato. Ali eu tô vendo, não dá pra ver direitinho a do meio, mas a primeira ali ela tá usando rasteirinha, né, com a mini saia. Pode usar rasteira, salto. Pode usar salto com a mini saia? Gente, tênis, tênis. A galera hoje tá usando sanda. Muito legal, né? Pro inverno, Mirá, que a gente já viu um pouco de tendência pra 2018, pro inverno 2018 vem saia com meia e uma meia soquete por cima pra usar com sandália. Ah, que legal. Mostrando a costura sem problema algum. Salto com mini saia, pode? Lindo, incrível, maravilhoso, não tem dessa não, né, pode? Tem nessa de ficar vulgar. De jeito nenhum, vulgar é a sua postura, não é a sua roupa. Boa, adoro, adoro. Vulgar é sempre a postura da gente, não a roupa, né? E você vê três estilos de mini saia ali, olha que legal. Uma boa pegada, Mirá, é com o blazer, né, fazer esse duo aí com o blazer. Enfim, eu quero fazer uma coisa um pouco mais sofisticada. Eu posso, ó, aquele modelo primeiro ali, que você tá vendo com a Ti e com a saia, eu posso usar de manhã, de tarde, de noite, coloco com blazer, tiro aquele lenço. Quer dizer, ela é muito democrática, né, eu consigo criar várias opções com ela. Muito bem, pode passar. A godê. Ai, gente, sou apaixonada, né, de saia. Na verdade, a gente fala aí no godê a modelagem, né, a gente tem vários tipos de prega. Ali, vocês estão vendo que são as saias pregas, a gente tem uma prega macho, se eu não me engano, ali é do meio, e a saia godê é revolucionária também, porque ela vem, ela foi encurtando, né, a Dini Lanvin, que é uma estilista francesa, foi encurtando também essa saia, e ela tem um leve volume, né, ela é muito bacana, porque a gente pode criar, por exemplo, se eu tenho um ombro um pouquinho mais largo, eu consigo criar um volume e fazer uma silhueta ampulheta com ela. Muito bem. Certo? Linda, linda, linda. A próxima é a Eva Z, pra gente não confundir, gente, a godê com a Eva Z, que é facinho. Isso, a Eva Z é modelagem, tá? Então, a gente falou um pouco de alturas e agora a gente vai pras modelagens. A saia Eva Z, ela tem essa modelagem que seria, ela vai saindo da cintura, tô falando uma coisa bem popular pra todo mundo entender, tá? Isso, é isso mesmo. Que moda legal é quando todo mundo entende o que eu posso usar, né? E ela é um modelo clássico, essa é a mais clássica do guarda-roupa feminino. E olha que legal, né, a diferença de corpo ali, né? Isso. A terceira, ela é um pouquinho mais gordinha e ela ficou, isso, ficou incrível, não tem dessa não. Olha lá. Não tem dessa, imagina, de forma alguma. Não tem essa de que sai engorda, de que sai emagrece. Olha lá, que legal que ficou. Gente, a gente fica muito encanado com essa coisa do corpo, né? Esqueça um pouco essas amarras aí, usa o que tá com vontade. Sabe? Tá na moda, é pra ser usado mesmo. E a balonê, hein, que é a próxima, ela ainda tá sendo usada? Na verdade, a balonê, ela vem de uma outra saia, que é a famosa saia cebola, que foi criada pelo Balenciaga na década de 50. Não é que ela esteja ainda em moda, é aquela ali do canto, eu acho... Não tanto, né? Não tanto balonê, é. E a vermelha, é a do meio, já tem essa proposta meio, ela aparece, ela vem muito forte na década de 80, né? As meninas usavam até num lurex pra criar essa proporção, tafetá, foi muito usada, ela veio da festa, né? Ela vem de uma moda festa pra passarela. Pode super usar, imagina. Não tem nada muito que você entra e sai, isso tudo vai e volta, né? A próxima é muito legal, que é a envelope. Eu gosto. Ah, dona Dayane von Furstenberg, né, que é a estilista, que criou o modelo envelope, né, todo o wrap, né, essa coisa de envelopar, de ter essa coisa meio origâmica, os japoneses aproveitaram muito isso também depois. Essa é uma das saias mais incríveis, é um estilo muito peculiar, né, pra uma pessoa que curte mesmo esse estilo, dá pra fazer com t-shirt, tá vendo? Ela tá com t-shirt, tá com blusa, não tem... Adorei. Não tem regra, não. Tem a plissada também. A plissada é antiguíssima, sensacional, especialmente aquela do meio ali, minha aposta. Pode ser longa também, não tem problema, né? Não tem problema algum. Tem a cintura alta, a cintura alta também, eu amo, que é essa daí, olha só. Anos 80, retornando, olha ali. Olha aquela jeans ali, que show. Sensacional, democrática, precisa ter no seu guarda-roupa essa daí, hein, coringa, hein? Muito boa. Agora, a saia lápis pra você? Pra gente entender direitinho. A famosa saia secretária, né? Saia secretária e lápis é a mesma coisa. Isso, a gente popularizou, né, na verdade, uma nova nomenclatura aí, sim, pode... Essa daí é classiquérrima também, tá? É como a saia evazê. Tá, a próxima é a midi, pra gente tirar de vez aí quem tem dúvida o que é uma saia midi. Isso, ela é pra baixo do joelho, três a quatro dedos e pode até metade do seu tornozelo. Essa é a midi. Olha aí, que legal. E tem mais uma? Sem medo de usar em brasileiras, podem usar, fica linda. E a saia longa, né? Tá usando saia longa agora, tá bastante, né? Sempre. Ela vem pro inverno, ela é fortíssima, em várias intransparências, tá? Vem, vem. Pode apostar. Olha aí, gente. Tiramos as dúvidas agora do que que a gente pode usar, né? Que saia, qual saia é qual, ok? Então, quer dizer, pode apostar nas saias que tá vindo com tudo, né, Cora? Claro, saia é sempre muito feminino, saia democrático. Saia de saia. Saia de saia, gostei, né? Saia de saia. E no próximo bloco a gente vai ver umas saias famosas e umas saias diferentes, combinado? Adorei, combinadíssimo. Muito bem, agora um recadinho pra você. Preste atenção, você que mora em Arasatuba, Presidente Prudente, toda a região, o SPCAP já tá aqui comigo. E agora você confere os prêmios. O primeiro, 10 mil reais, o segundo, mais 10 mil reais e o terceiro, 10 mil reais também. E no quarto prêmio, 500 mil reais pra você. E tem os giros da sorte que estão maiores, 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso, basta comprar esse certificado de contribuição, que custa 20 reais. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivo aqui no SBT Interior, no dia 12, domingo, às 9 horas da manhã. Então aproveite, corre lá e compre o seu. Já voltei e quero te mostrar aqui, olha que graça as minhas semijóias de hoje, da Fernanda Mazieiro. Gente, adoro usar assim um monte de pulseira junto, gostou? Eu quero que você entre lá, olha, por favor, no arroba Fernanda Mazieiro semijóias e você vai amar. Uma peça mais linda do que a outra e o melhor, eles entregam em todo o Brasil, viu? Tem colares, brincos, sempre tem novidade, eu tenho certeza que você vai amar. Eles estão comigo aqui no SBT e você todos os dias, então aproveite, tá? E Cora, sabe aquela saia escocesa? Sim, a cute. É, a cute. Eu queria que você visse aí, né, as fotos, né, a cute. Na verdade não é uma saia, né, gente? Ela é um traje, né? É um traje, um traje. É um traje obrigatório escocesa, né? Até o próprio nosso príncipe aí usa, né, a saia famosa escocesa nesse xadrez tartan, que é o nome dele, né, que vem pra moda e depois foi adaptado. Os homens usam saia. Desde o século XIV é usado isso aí, né, na verdade pra proteger do frio, da região que é úmida, chuvosa. Ela é uma lã muito, 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 muito espessa, tá? Eu tenho uma saia dessa que eu comprei uma vez num brechó, que é muito legal, né, a gente comprar um brechó também. Achei uma saia dessa e assim, você não tem noção do calor que realmente é essa saia. Ela é muito quente mesmo. Quenta pra caramba. Muito, muito. Agora, pensando nessa saia aí, e o homem usando saia, Cora? Lá, pode usar. Pode usar, né? Claro que pode. Mas pegou, porque a gente não vê muito homem de saia, mas o que que é? Por exemplo, essas fotos aí que você tá vendo. Aqui no Brasil a gente não vê muito, pegou fora do Brasil, você sabe como é que tá essa moda? Foi aquele carinha ali, né? Na nossa direita aqui, não sei como vocês estão vendo o vídeo, mas acredito que você já é o Mark Jacobs. Que tá com a minha branca ali. É assim, o Mark Jacobs, que tá ali, se não me engano, que é famosíssimo, estilista, criador, enfim. Claro que pode usar, a saia é super confortável também, o homem se adapta aí. A gente não tem uma tendência muito forte, porque o Brasil é quente, né? E o Brasil demora um pouquinho pra se adaptar a algumas tendências. É quente e é preconceituoso, né? Cora um pouco também, né? Ah, eu não diria preconceituoso, eu diria relutante, sabe, Mirá? Eu diria um pouco relutante, eu tenho um pouquinho de medo. São Paulo lá, você vê bastante. As capitais você vê. Rio de Janeiro não, porque Rio de Janeiro é o calor do campo, né? Muito quente. Mas em São Paulo você vê. Vê. Vê nos metrôs, você vê, por exemplo, nos lugares um pouco mais alternativos, galeria do rock. Os rockers adaptaram bastante esse estilo da saia. Tudo pretão, né? Tudo pretão, é. Bom, então pra gente encerrar, quer dizer que pode usar, pode abusar. Todos os estilos estão em alta ou tem algum que você pode falar, Mirá, esse estilo caiu de vez, é melhor não ter no guarda-roupa? Ou realmente tudo que a gente mostrou aí? Não, todos os estilos aí estão... A gente fala em liberado, mas eu não gosto de usar nem esse termo. Tudo pode, eu acho que saia é muito legal, é muito feminino. O homem que tá com vontade de usar saia, fiquem à vontade, fica lindo também. Eu acho que é uma questão daquilo que eu quero compor, de atitude muito mais. A mini saia, especialmente, a saia, ela traz uma coisa de atitude. Então tudo que é atitude tá dentro da moda. Por que não usar o que eu quiser? Muito bem. Fica a dica. Tá tudo liberado. Pode usar o que você quiser. Combinado? Principalmente na sexta-feira. Porque hoje todo mundo feliz. Mais feliz ainda. Ai, super. Eu tô super feliz hoje. Sexta-feira é o dia da felicidade. Isso mesmo. Tô feliz que você tá aqui. Eu também, só eu fico feliz de estar aqui. Valeu, viu? Manda um beijo pra todo mundo, família, Dalvinha, amigos, todos. Isso mesmo. Manda, manda, aproveita. Mãe, marido, você é muito querida. Isso. Ela gosta de casar? É, manda um beijo pro maridão aí, maridão. É, maridão. Beijo, olha ela aqui. Gente, obrigada pela sua companhia, tá? Fica com Deus. Um excelente final de semana. Se cuide com saia ou sem saia. Beijo, tchau. Saia de saia. Saia de saia. E você não dá, tchau, lá, 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 lá. Você volta ou eu vou aí te buscar. Olha, louco de novo, dia de semana, seus lábios me chamam. E por falar e chama, tem cinza em cima da cama. Com calor que você deixou e queimou esse corpo. E o de janeiro tá sem graça, sem seu jeito louro. Me lembrei daquela sexta... Tchau, tchau.